E aí galera, beleza? A gente fala Fatalis, trazendo aqui pra vocês de volta ao Bloodstained, Hit of the Night. Tá, então nessa parte aqui eu vou explorar a biblioteca, né? Não explorei ainda. Vamos lá. Aqui, aqui. É aqui, né? Acho que é aqui. É aqui mesmo. E aí, tem um bichão ali. Eu peguei o cristal dele, deixa eu ver. Nem lembro, cara. Acho que eu peguei o cristal dele sim. Prepar, pepado. É, peguei sim. Tem um homem. Cadê? Aqui, ó. Alimentar o trovão. Peguei sim. A existência do trovão. Tá, então tem que explorar essa parte aqui, né? Aqui, não tem nada nessa cadeira. Aqui, não tem nada. Aqui, eu posso ter um cara para falar. Vamos lá. Aí bem. Aí, tem um cara. Tá, então. Aí, tem um cara. Aí. Aí, vem. Aí, vem. Aí, vem. Aí, vem. Aí, vem. Aí, vem. o macaquinho aqui ó caramba, tirou 52 aqui ó, puxando um novo aqui ó, guiote, até aqui por cima aqui ó, guiçom, tem fragmento, vou pegar o fragmento dele não alcança ali ainda opa, baúzinho aqui mil? caraca, deixa eu marcar no mapa já e passando para o outro lado ops ah, donadinha admiro aquele ombre acho que não acontece nada né mas cara com o verde com o verde momento aqui mas cara aumenta aumenta a minha intelecto 46 não 50 de ataque acho que vou pegar isso aqui mano diminui um pouquinho a death enfim vou colocar ele só com 50 gostar de pedra não tem mais nada não tem mais nada indo mas cara que não tem mais nada não tem mais raiva é é né que não tem mais raiva é Opa, entrou no secreto aqui, ó. Ah, danadinho. Tá, pra cá ou pra lá? Pra cá. Tá aqui eu já, o que nebo tem que fazer. Solto aqui, e venho pra entrar de debaixo. Já está ativado. Para o outro lado. Arrive, myself and my shadow! 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 Acho que tem três saídas aqui. Arrivando esse negócio aqui, mano, e descobrir pra que serve esse negócio aqui. o teleporte teleporte o teleporte zinho dá para entregar a nossa quest eu tenho questione retornar lincei depois entrega e deixei o teleporte ativo sabe qual que eu passo para aquele outro lado ali esse maluquinho se der something i can help you with you humm, essa aura sobre você e o que você vai me pedir para isso mesmo? meu nome é orlac draculo, você pode me chamar OD eu acompanho essa biblioteca, mrs. Miriam ah, eu já dei uma lida sobre ele ah, posso pegar um livro sem emprestado caramba, tá 59 isso daqui, 47 de força um sábio, sentinela olha os livros que tem resistência, olha os elementos isso aqui é o que? aumento a quantidade de ataque, aumento o poder familiar direcionar as coisas fortes é uma coisa de ataque, mano, ó, forte, ó humm be certain to return what you borrow parece que tem uma passagem embaixo dele, acho que ele não está se levando beleza, pegamos livrinhos, estamos aí mais forte e explorando aqui embaixo opa meio ano, você passou a pesquisa livre do apurado, espírito amigável só ai onde o o o o a o 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 a saiba o o e o o a Qual a localização do mapa, tem que explorar aqui em cima, vamos ver que tem mais pra cá. A chefe aqui ó, olha o portinho diferenciado. Vamos lá. Eu, eu e minha shadow! Permite que você soje a segunda vez. Agora sim, eu vou dar uma explorada em tudo, deixa eu ver. Aham! Só do Google, por isso que eu tava precisando. Agora a gente pode completar as partes do mapa que a gente não conseguiu ir antes. Por exemplo aqui ó, o navio. Tem muitas partes aí que eu não consegui ir por causa do pulo. Beleza. Belezinha, né? Belezinha, belezinha. Vamos gravar, né? Nossa, o glitter aí, cara. O escudinho. Ah não, tem um bolo lá, né? Ah não, tem um bolo lá, né? Aumenta meu ataque, minha força e não. Ah, vou colocar aqui. 60 de ataque. E beleza. Dá uma pena. Tô ficando bolado. Tô ficando bolado. Tô ficando bolado. Tô ficando bolado. Não dá pra me voltar aqui. E para o outro lado. Eu peguei o Cristo, essa é a melhor? Ah, tem pegado esse bichão aqui, né? Ah, peguei. Sombra Sagrada. Vamos pra outro lugar. Vamos pra onde? Pra cá. Vamos lá pro começo, que eu vou entregar a quest e eu já exploro ali o navio. Vamos ver se... Provavelmente a gente abre mais quest. Porque a gente matou um chefe, cada vez que mata o chefe, abre mais quest. Pra gente fazer. Penteado e companhia. Penteado e companhia. Penteado e companhia. Vem. Aqui é o que eu me matava nas minhas homens. Vem. E... Oceana. Oceana. Vem. Aqui é o que eu me matava nas minhas homens. Beleza, um nó, deixa eu ver aqui. Eu não vejo você em uma... O que estamos transmutando esta vez? Eu vou com isso. Eu acho que estou com a melhor... 64? Eita! Eu pensei que estava com a melhor arma. Eu vou com isso. Eu gosto. Eu vou com isso. Mas não foi. Eu vou com a melhor arma. Ainda não sei. Eu vou com a melhor arma. Eu não vou com o resto. Eu fui com a melhor arma. Eu vou com a melhor arma. de defesa caraca e também o ataque cai demais cachecol o cachorro do pistoleiro 59 44 o brasil sobre os inimigos só posso fazer cristal aqui ó ataque aéreo com uma barragem de raios do pedólogo e um campo de funcinerador aumentando a resposta de duas mãos vou fazer isso aqui acho que só parece que serve mesmo sim eu vou com isso eu vou com isso eu gosto eu vou com isso aqui ela está com a rede de bomba de raios aumentando a espada de duas mãos é a espada de duas mãos lá O que é que o paráfra? Hum, vamos ver aqui... Homem de fogo, aumentar o familiar... Salto duplo, alça de fada. Invencibilidade no segundo salto. Onde está? Onde está? A mentalidade no segundo salto. Hum... This isn't as a match in the gruesome starts Even the trickiest creatures have a weakness you will find What are you looking to sell What are you looking to buy Is this right then we have a deal Essa mulher aqui é uma xícara de alguma coisa amarela. Ah, 20 grãos, né? Cebete de milho. Obrigado. Isso é muito obrigado. Isso é muito obrigado. Vamos saber que ela vinde. Deixa eu ver uma coisa aqui. Está bom. O que estamos transmutando esta vez? Preparar... A mulher quer uma xícara lá, né? Creme de milho eu acho que ela quer. Ainda precisa de leite e de pão. Leite e pão preciso, certo? Quero fazer pão. Quero fazer pão preciso de manteiga. 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 Preciso de leite. De anjo leite. Sério que ela tenha leite lá? Opa. Opa. Voltou. Espera. Você ainda não me disse... Desculpa, Miriam. Está tudo bem. Os adorados são sempre os mais difíceis para me... Opa. O que você quer comprar? Opa. Lá tem leite. Opa. Olha que é leite. Está certo? Então temos um negócio. Obrigada. Opa. 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 Oi, Miriam. Opa. Opa. Encyt한. Coelho do leite. Dois espanhol. Eu vou fazer cân��. Dizendo que tyavan olhe para você. Eu vou fazer isso! Opa. Eu vou com isso. Great! O que você quer comprar? 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 Vamos entregar isso para a mulher Informa Você está bem-vindo Informa Há algo mais que você gostaria? Sim, eu vou te ajudar Ah, eu quero uma coisa assada Depois a gente faz essa missão aí Eu tenho algo... O que você quer comprar? O que você querırım? Você vai ver Vamos lá Voltar no navio Se me cheguei um vídeo. Can you plant? Sure. Vou botar no barquinho Será que dá pra pular lá agora? Quase consegui O cara não dá o pular ali? A sensação mais dessa vez, acho que não dá o pular não hein Ah, não dá pra ir lá Não dá pra ir lá não Vamos ver aqui Tem um bolo lá em cima Esse aqui direto Não tem nada aqui? Não tem essa porta aqui Não tem essa porta aqui Não tem nada aqui 2 2 1 Uma das pular aqui 1 2 2 1 2 Ah, tem um teleporte para cá. Maravilha, a gente já pode chegar lá para lá. Opa, capacidade. Columbre. Uma arminha aí. Não uso arma. Ah, tem uma pá. Toma um brilho. Vídeo de ataque. Toma os aqui embaixo. Toma um brilho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se eu não precisar pegar aqueleislador ali, não é? Vejo isso de vocês. Não vou richtig bom. De certo, completamos aqui a parte do barquinho. Acho que aqui sobe de ponto KB, só para pegar. voltar lá para a nossa fase tem bem aqui agora E dá pra encher as partes que eu não consegui e aqui o esporte aqui ó e pode falar a não é aça de asa de fala e você dá para pular ali é é oi 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 o texto Opa! 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 Mais 20 de gente Que massa! Ah, é bonzinho! Que ridicura! Beleza! Essa bolzinha ali Reseta Tem umas carvalho Opa! É! Que beleza! Que macaquinho! Opa! 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 Quero que Chegarei ali não! Muito longe! Cadê ali estou? Posso ir direto ali. Ah tá! Tem muito longe! Cadê ali estou? Arrive! My self and my shadow! I'm going to go over here, right? O que é essa? Agora eu acho que eu posso subir aqui Ah, a cabeça de medusa Opa Topei 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 de ferro Topei Topei de ferro Ah, já tinha Opa Acaba de virar Topei, eu e minha shadow Topei 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 Valeu! E aí Zeta. Nossa, aprendeu nada. Desenvolvido, sapilo e prata. Deixa eu ver. Deixa eu ver se acabou. Ah, tem esse livro, né? Pegar o fragmento dele. Vou pegar depois. Esse não peguei. Desenvolvido, eu e minha shadow. Acabou, eu e minha shadow. Pegou a questão dele. Isso é bom. Esse é veneno. Não? Aí sim. Ele não pode. Parece que eu já vim aqui, não? Não. 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 Acabou, eu e minha shadow. Tem um malditozinho ali em cima. E aí também em cima. Cara, como que eu vou chegar ali, não? Na boa? Vamos lá. Vamos lá. A gente tava passando pro outro lado ali. Ah não, é que eu tô voltando né, eu tô voltando aqui. O que é que eu chego ali mano? A gente não se viu, pode? Ah, caramba! Uma poção! Capos de novo! Capos de novo! Capos de novo! Caramba! E... pelas piedras de novo vai ter quatro e oi 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 t- voxe Mar wega e oi 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 eu vou vir pra cá primeiro agora O que é isso? E aí eu vou tentar que eu tô aqui de máxima eu posso passar aqui Acontece a mim e a minha sombra! Não, não dá pra subir ali. Não é como eu pensei. Não é como eu havia pensado. Não dá pra subir ali. Vamos lá. 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 Vamos lá.